Está aberta a temporada de procura pelo bacalhau, o queridinho dos consumidores no período da quaresma, onde muita gente troca as carnes vermelhas pelas carnes brancas, está com preço salgado. Em Governador Valadares, segundo o levantamento do site Mercado Mineiro, o quilo do bacalhau subiu cerca de 17% neste ano. Quando ocorre uma alta de preços, ela ocorre justamente em virtude da produção. A produção se torna mais onerosa para os produtores e esses produtores repassam isso para os consumidores. Então, a gente pode entender que, por exemplo, o custo de manter esses pescados, a ração, algum outro tipo de alimentação, uma série de coisas, o custo da hora de trabalho das pessoas que estão envolvidas na produção, o transporte e uma série de outras coisas que influenciam ali na produção que possa ter causado esse aumento. Nesta peixaria, o aumento não foi repassado para o consumidor. O dono explica que a procura pelo bacalhau teve um leve aumento no início do ano e a expectativa é de crescimento ainda maior nas vendas. Já do Natal para cá, a gente já tem uma grande procura no bacalhau. Já é uma época que vende bem da quaresma. Do Natal, do Natal, ano novo, tem uma venda expressiva já. Bem legal mesmo para a gente. E agora, começando a Semana Santa também, a quaresma, né? O tradicional quaresma já está com a venda acima da expectativa. Não importa se é mais caro ou mais barato, o bacalhau continua sendo o queridinho do consumidor no período da quaresma. E tem de todos os tipos. O tamanho do corte do bacalhau vai variar de acordo com a sua receita. Três tipos mais conhecidos, que é o gado esmorua, né? Que é o bacalhau legítimo. E o macrocefalos também, que é o legítimo, considerado o bacalhau verdadeiro. Mesmo com uma pequena alta nos preços, tem gente que não abre mão do bacalhau nas reuniões de família. Por que você prefere fazer a compra do bacalhau todos os anos? É já uma tradição da família mesmo, né? É uma tradição de a gente comer o bacalhau. Esse ano você sentiu que o bacalhau está mais caro, está mais... de repente teve uma queda no preço. Você vai comprar um pouco mais que no ano passado. O que você está planejando com o bacalhau para esse ano? O preço até subiu, né? Como todas as coisas subiram, né? Mas mediante o preço, mesmo assim, a gente não abre mão do bacalhau, não. A gente não deixa de comprar, não. Mas para o consumidor que não pode pagar, existe ainda outras opções para a quaresma. E o vendedor explica ainda o que serve de acompanhamento. A gente tem um site que eu te falei, que é um peixe salgado, que vem originário também da Noruega. Ele é um peixe salgado que corresponde bem. Ele é até bem aceito no Brasil. Todos pensam que ele é um bacalhau, mas ele é um peixe salgado. Então ele é de ótima qualidade. Tem desde ele inteiro, filé desfiado, com todos os preços, entendeu? Bem mais em conta, com sal, sem sal. Então tem para todos os gostos. E para garantir economia nas compras, a pesquisa continua sendo uma aliada do consumidor. Através dessa pesquisa ele vai procurar dentro dos supermercados, nas peixarias, onde está com preço mais acessível para que ele possa adquirir e na qualidade que ele espera. Outra coisa importante também, a gente sabe que principalmente na sexta-feira da Paixão, tem pessoas que já tem esse costume de consumir o pescado. Então ele precisa adquirir isso com um certo tempo. Quem deixa para a última hora, geralmente pode estar adquirindo com um preço maior.